Olá galera, beleza? Eu sou Calma Teixeira, sede bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje galera, mais um react reagindo a Vitor Fernandes sendo atrasado Esse vídeo está saindo, ele está sendo gravado na hora errada e está sendo gravado atrasado Eu estou gravando esse vídeo na hora errada e atrasado eu sei, mas não tem nada não Vocês aí que estão curtindo os meus reacts reagindo a segunda parte do DVD do Vitor Fernandes Hoje eu vou fazer mais um react reagindo a outra música da segunda parte do DVD do Vitor Fernandes Que é a reagindo a música, boa sorte pra você Então já deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, no TikTok Deixa o like no vídeo, comente, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos E comente o que você está achando desse vídeo Esse vídeo está sendo gravado na hora errada, atrasado, eu sei, mas não tem nada não Mas deixa o like, tá? Deixa o like, comente, compartilhe esse vídeo para os seus amigos que são muito fãs do Vitor Fernandes Que gostam de piseiro apaixonado, tá? Beleza? Ok? Então vamos logo começar esse vídeo então, vai Enfim, vamos reagir a música, boa sorte, Vitor Fernandes Tomara que a vida que solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não tem vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar E não queira voltar Vai! Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer Porque me appreciate Ela não vai ficar feio Boa sorte pra você Toma, 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 toma... o 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